As preferidas dele. Ele está esperando. Que delícia. Eu estava morrendo de fome. E trouxe um cafezinho, casuqueira. Muito bom. Hum, eu adoro isso. Eu fiz a sopa que você adora. É sério? Com um pãozinho quente, limãozinho e tudo mais. Tenho um jantar agora. Mas não importa. Ai, torradas. Obrigada. Que delícia. A personagem é... Uma latina, pobre, costanha, que vive nos estates, fugindo dos mafiosos, aguerrida, porém sexual. Quer? Pra cima, pra cima. Hum, tenha dó. Estão nos vendo. Eu sei, mãe, mas eu estou morrendo de fome. Não comi nada no avião. Peraí, me dá. Peraí, faz a sua. Ah, como assim? Peraí, peraí. Que, que, não pode dividir uma pizza, mas divide a mulher. Eu posso dividir uma mulher. Tô vendo. E um homem. Mas jamais uma pizza. Nisso, eu sou super ciumento. Yeah, have that. Ok. Thank you. Que ótimo, eu tava com fome. Yeah. Hum. What is it? É um misto de local organic wheats, com turmeric, beet e tofu. Gostou? It's very... Hum. Quando visito meus sobrinhos em Salsalito, eu gosto de fazer o lanche. Hum. 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 Esse é bom, filha. Bonitão, fortão, gringo, esportista, com chique. Ai, não vai estragar tudo, filha. Lembre-se que os homens são caçadores. Hã? Não dê tudo a eles tão rápido. Dê tudo pro mar a ele, menos o pêssego. E você? Quer filhos? Eu, é que... Bom, eu não sei. Eu mal posso cuidar de mim mesma, não sei se posso cuidar de outra pessoa. Eu posso cuidar de você. Vamos. Eu não sei se posso cuidar de uma pessoa. Sim. E o que eu estou cuidando de mim mesma. Tchau.